Esse é o vídeo de explicação da apostila do curso de melhoria constante, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, sugiro que faça isso antes de continuar a ver esse vídeo, porque tem coisas explicadas no outro vídeo que dão sentido ao que vou falar nesse. Vamos lá? Assim como em um computador, nós recebemos uma programação para vivermos em sociedade, somos ensinados, utilizamos as pessoas ao nosso redor como modelos. Sendo assim, o resultado que temos hoje é um reflexo dessa programação que recebemos desde o útero. Eu vou explicar melhor e você vai entender. Absorvemos a maior parte desses padrões dos nossos parentes mais próximos, normalmente dos nossos pais. Os pais, por melhor intencionados que sejam os pais, não conseguem transmitir para o filho uma programação adequada. Isso porque eles não receberam uma programação adequada. Se não aprenderam, como é que podem ensinar? Não tem como culpá-los por isso. Agora, sabendo que há uma programação, o que fazer para mudá-la? Para isso, devemos começar aprendendo como funciona o armazenamento das informações. Segundo Freud, médico, neurologista e criador da psicanálise, a mente se divide em três partes. O consciente, que é somente uma parte da mente, incluindo tudo o que estamos cientes num dado momento. O que estou vendo, ouvindo e sentindo no momento. É a área mais exposta e explorada. O pré-consciente. É uma parte do inconsciente que podemos acessar sempre que necessitamos. Onde ficam armazenadas as informações úteis para o dia a dia, como dirigir, lembranças de ontem, segundo nome, a rua que moramos, certas datas comemorativas, alimentos prediletos, o cheiro e uma grande quantidade de experiências passadas. O pré-consciente é como uma vasta área que contém lembranças que o consciente precisa para desempenhar suas funções. O inconsciente é onde são armazenadas as informações que temos maior dificuldade de acessar. Freud alegava não ser possível acessá-las. Baseado em tantas técnicas recentes, talvez hoje ele teria um parecer diferente a respeito. Como, por exemplo, a frequência dos batimentos cardíacos entraria para o campo do inconsciente, que, conforme Freud, não seria possível mudar. Só que hoje existem pessoas, através de técnicas de meditação profunda, que conseguem mudar a frequência dos batimentos cardíacos. Para facilitar o ensino, eu vou unir o pré-consciente com o inconsciente. Então, quando eu disser inconsciente, estou me referindo tanto ao pré-consciente como ao inconsciente. Então, ficará sendo consciente e inconsciente. O consciente é como a secretária de uma empresa. Recebe as pessoas na entrada e encaminha, ou não, para o setor responsável. A mente consciente também tem esse papel de analisar, filtrar ou não uma informação, antes que ela passe para o inconsciente, que é uma área que deve ser protegida, como se fosse o patrão da empresa. O consciente protege para que não entrem informações aleatoriamente dentro do inconsciente. Mas se o consciente estiver distraído, ou se o evento trouxer grande intensidade emocional, a informação pode ir direto para o inconsciente e passar a fazer parte dos arquivos consultados quando acontecer algo parecido. As propagandas utilizam muito esse mecanismo. Colocam vídeos coloridos, bonitos, cheios de emoção, para distrair o consciente, e no final, eles incluem o nome do produto que desejam vender. Um grande problema é que muitas pessoas dão muita importância ao consciente, à razão, acreditando que vão fazer grandes mudanças, mudando apenas superficialmente. Sabe aquela pessoa que diz que vai fazer uma mudança na segunda-feira? Pode até fazer a mudança, mas não dura. Não dura porque não atingiu o inconsciente. O consciente representa apenas esse pedacinho de cima. O restante das informações estão todas no inconsciente, nessa parte abaixo. É no inconsciente que ficam as informações mais profundas. Nossos hábitos, nossas regras e leis internas. Nossos instintos, informações que o consciente excluiu, decidiu censurar ou reprimir. É uma parte que não raciocina. Simplesmente aceita que as informações cheguem até ela. Essas informações não são esquecidas, nem perdidas. Talvez por proteção, medo ou repressão, permanecem escondidas ou são ativadas sem que tomemos conta disso. Essas informações podem ser ativadas com força total, como se a situação estivesse acontecendo agora. Como por exemplo, uma pessoa não conseguiu utilizar o cinto de segurança do carro. Quando trabalhamos a situação, veio uma lembrança de quando ela era criança e ficou presa pelo cinto em um acidente de carro. Ao dissolver os sentimentos lá de quando ela era criança, ela passou a usar o cinto normalmente, sem nenhum problema. E como as informações chegam até o nosso inconsciente? As principais formas são A repetição. De tanto repetir, acabamos absorvendo a informação e toda vez que precisamos daquele registro, o nosso sistema buscará automaticamente em nossos arquivos neurológicos. Como o papagaio, de tanto ouvir, ele acaba assimilando a informação e passa a repetir. A outra forma é através da grande intensidade emocional. É comum lembrarmos da primeira bicicleta, do primeiro carro que dirigimos, do primeiro beijo. Lembramos também de traumas, abusos, tragédias. A outra forma é quando a informação é transmitida por uma autoridade. Como por exemplo, nossos pais, professores, médicos, amigos, parentes. Podemos então dizer que fazemos o que aprendemos. Como por exemplo, uma vaca para os indianos pode representar uma santidade. Enquanto que para a maior parte dos brasileiros, pode representar um produto de consumo. A vaca é a mesma. O que muda é a representação interior de cada pessoa. Com isso, podemos dizer que os resultados que temos hoje é um reflexo de nossas crenças, experiências vividas, padrões absorvidos e classificados como reais, como leis. Sendo assim, se fomos bem orientados, apoiados, incentivados, teremos bons resultados hoje. Do contrário, se houve muitas críticas, frases depreciativas vindas de pessoas que consideramos autoridades, ou se escolhemos repetir os padrões negativos, podemos não ter os resultados que desejamos hoje. Por isso, a busca interior por respostas é de extrema importância. Localizar as causas das tensões emocionais e ressignificá-las. Eu vou citar aqui três exemplos para que você entenda bem. O primeiro deles é uma criança de sete anos que não comia alimento sólido. A mãe levou sua filha de sete anos ao meu consultório. Ela não comia alimento sólido há 20 dias. Quando fomos trabalhar, a menina lembrou de um evento que aconteceu na escola. A professora engasgou enquanto comia. Veio uma pessoa e fez a compressão abdominal e desengasgou a professora. A imagem não deve ter sido nada agradável, ainda mais para uma criança de sete anos. Com isso, a criança aguardou um trauma. Seu inconsciente talvez tenha decidido. Não é para comer mais alimento sólido. É perigoso. Trabalhamos os sentimentos relacionados ao que a menina viu. Depois disso, ela voltou a comer normalmente. Inchaço na mão. Atendia um cliente com inchaço na mão direita. Ele estava com esse problema há 5 anos. Melhorava e voltava. Ele fez muitos exames, mas os médicos não encontraram a solução. Quando fomos trabalhar, por ser na mão direita, já tínhamos uma pista de que tinha relação com separação relacionado a alguém do sexo masculino. Utilizando as técnicas, ele se lembrou de um evento de quando tinha 5 anos de idade. Ele estava caminhando na calçada, segurando no passador da calça do pai. Quando seu pai resolveu fazer uma brincadeira com ele, seu pai saiu correndo, como se fosse abandoná-lo. Para o pai, era brincadeira. Mas para a criança de 5 anos, era muito real. Trabalhamos os sentimentos de abandono e separação que ele havia sentido. Depois de uma semana, a mão havia desinchado e nunca mais voltou a inchar. Crises de pânico. Uma cliente me procurou alegando ter crises de pânico só de pensar em ficar em um local com muita gente. Quando trabalhamos a questão, veio a lembrança de quando era pequena. Estava no mercado e se perdeu da mãe. Sentiu que havia sido abandonada pela mãe. Utilizamos as técnicas para dissolver os sentimentos de abandono. Ela parou de ter as crises de pânico. O SMC não é o único processo que você pode usar para lidar com suas questões. Mas eu posso lhe dizer, por experiência própria, é um importante passo no seu caminhar, até a sua saúde e o seu desenvolvimento como ser. O SMC não é o único processo que deve ser. O SMC não é a questão. O SMC não é o único processo que precisa voltar. O SMC não é o único processo que precisa passar. O SMC não é o único processo que possa chamar de moça. Obrigado.